Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Vamos para mais um dia de atividades bem legais, certo? Já jogaram a preguiça para bem longe? Bem longe, só não vale jogar na mamãe, gente, senão ela vai ficar com preguiça o dia inteiro. Já pensou? Já pensou? Joga a preguiça no lixo, joga a preguiça em outro lugar, tá bom, meus amores? Então vamos lá para nossas atividades. Olha só, hoje nós vamos fazer a atividade do nosso livro na página 14. Essa página aqui, 1 e 4. Galerinha que já sabe colocar o nome, podem colocar o nome e a data de hoje, tá bom? Olha só quem tem aqui, gente, eu tomei um susto. Tomei um susto quando eu abri a página. Cuidado para vocês não tomarem um susto também, porque aparece uma grande cigarra! Uma cigarra! Gente, olha o tamanho dessa cigarra! É muito grande, não é mesmo? Quem conhece uma cigarra aí? Quem já ouviu uma cigarra? Alguém já ouviu uma cigarra? Quem já ouviu uma cigarra? Ninguém ouviu? Ah, é a cigarra é aquela que canta, canta, canta. Ela não pode cantar. Ela não pode cantar. Canta o tempo inteiro. Vocês nunca ouviram? Legal! Então, observem aí, turminha, na atividade de vocês, que tem uma cigarra, certo? O que vocês estão vendo aí? Bom, ela tem dois olhos, certo ou não? Vocês estão enxergando aí? Os olhos dela? Dois olhos. Quantas asas ela tem? Vamos contar. Olha, dois olhos aqui, tem duas asas, certo? Quantas asas ela tem? Duas. Quantos olhos ela tem? Dois olhos. Olha só. Muito legal, não é? Mas a nossa atividade de hoje, a Pro vai pedir uma outra coisa para vocês. Eu quero que vocês observem bem essa cigarra e quantas patinhas essa cigarra tem ou quantas perninhas essa cigarra tem. Gente, eu não consigo contar, eu não consigo contar quantas perninhas essa cigarra tem. Vocês me ajudam a contar? Vocês me ajudam? Que bom! Então, vamos lá. Contem aí no livro de vocês. Coloquem o dedinho e vamos contar. Quantas perninhas essa dona cigarra tem? Vou esperar vocês contarem. Vamos lá. Para vocês me ajudarem a contar, porque eu não sei contar. Vocês acreditam? É verdade. Aê! Contaram? Quantas perninhas tem? Tudo isso! Tudo isso de perninha! Não acredito. Eu vou contar junto com vocês, porque eu não acredito que ela tem seis perninhas, não. Vamos de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Vocês acertaram! Essa cigarra tem seis perninhas! Olha só! E vocês sabem onde está o número seis? Hum, alguém sabe onde está o número seis aí? Alguém conhece? Vamos ver juntos? Então, esse é o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o sete e o oito. Quantas perninhas a cigarra tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, qual é o quadradinho que vocês vão pintar? O quadradinho de um, o quadradinho de dois, o de três, o de quatro, o de cinco, o de seis, o de sete ou o de oito? Qual quadradinho vocês vão pintar? O do numeral seis. Então, todo mundo aí escolhendo uma cor favorita e pintando o quadradinho de número seis. Muito bem! Vamos ouvir o som da cigarra? A prova é colocar aqui para vocês o som que a cigarra faz. Vamos ouvir o som da cigarra. Estão ouvindo? Vocês já estão ouvindo? Sim ou não? Ainda não? Olha o som que ela adora cantar! Olha! Ah! Que legal! Fecha os olhos. Gente, que máximo! Que gostoso! Olha só! E aí, gostaram do som que a cigarra faz? Porque ela canta, 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 canta. Ela fica cantando assim, ó. Olha só como ela gosta de cantar, né? Tem até um versinho aqui no livro que diz assim. Você me mandou cantar pensando que eu não sabia, mas eu sou que nem cigarra. Canto sempre, todos os dias. A cigarra canta todos os dias. Mas, antes de nós finalizarmos essa atividade, a Pro trouxe aqui para vocês duas imagens. Eu quero que vocês me ajudem. Olha só! Ah! Primeiro eu vou mostrar o som, já. Estava me esquecendo. Que som é esse? De que animal é esse som? De que som é esse animal? Alguém falou aí. É do quê? Ah! Abelha! Vamos descobrir quantas perninhas a abelha tem? Olha só! A Pro trouxe a rainha, a operária e a zangão. Olha só! Uau! Vamos contar quantas perninhas a abelha tem? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Gente, a abelha tem seis perninhas também! Muito bem! Muito bem! Vamos para mais um. Ai, esse daqui é muito fácil. Esse daqui na hora de dormir. Meu Deus! Ele fica na orelha. E aqui, todas as vezes que nós vamos para a fazendinha, nós temos que passar repelente. Porque senão, o que acontece? O pernilongo! O pernilongo morde a gente, gente! Olha só! Vamos descobrir quantas perninhas o pernilongo tem? Ai, quem acha aí? Eu acho que ele tem bastante. Olha só! Olha só! Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Seis perninhas o pernilongo tem! E aí, meus amores? Gostaram, então, da nossa atividade? Vamos fazer uma brincadeira antes da gente encerrar? Assim, a Pro faz um som e vocês tentam adivinhar que animal estou fazendo. E vamos pensar em quantas perninhas esse animal tem. Combinado? Deixa eu pensar... Já sei! Quem faz esse som? Vocês acertaram! O gato! E quantas perninhas o gato tem? Alguém sabe aí me dizer quantas perninhas o gato tem? Quatro perninhas! Muito bem! Deixa eu pensar em mais um animal aqui. Já sei! Rau! 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 Que bicho é esse? Rau! O rei da floresta é quem? O leão! Alguém sabe quantas patinhas o leão tem? Quatro! Muito bem! Então, aí na casinha de vocês, vocês vão imitar alguns animais, vão pedir para o irmão, para a irmã, para a mãe, para o pai, para a avó, tentar descobrir que animal é esse e quantas perninhas esse animal tem. Combinado? Então, a Pro já volta para a nossa próxima aula! Voltamos com a nossa aula de história! Hoje eu vou contar a vocês uma história que eu adoro! Olha só quem está aqui! Alguém conhece essa pessoinha aqui? É o gato xadrez! Isso mesmo, meus amores! Hoje nós vamos ouvir uma história do gato xadrez. Era uma vez um gato xadrez. Ele era tão desastrado que vocês não sabem o que aconteceu. Ele caiu da janela e... Se perdeu! Se perdeu! Mas nessa casinha tinham vários gatos. E tinha o gato... Que cor é essa? O gato azul! Gente, ele era tão assustado. Parece a propala quando vocês se escondem debaixo da mesa, que eu entro e todo mundo faz... Buuuu! E eu me assusto. Parece... É igualzinho esse gato. Olha só! Ele levou um susto tão grande que foi morar lá no sul. Mas apareceu o gato... Que cor é essa? O gato vermelho! O gato vermelho, gente, ele era muito arteiro. Ele adorava fazer careta. Um belo dia, o gato vermelho entrou no banheiro, olhou no espelho e fez uma careta. Alguém sabe fazer careta aí? Deixa eu ver quem sabe fazer careta. Eu sei, ó. E vocês, conseguem fazer uma careta? Olha só a careta de vocês. Assustou o gato que ele foi embora. Ah! Mas nós temos o gato de cor. Que cor é essa? Amarelo. O gato amarelo, turminha, ele esquecia de comer. Na verdade, ele não esquecia. Ele não gostava de comer verdura, legumes, carninha, franguinho. Ele não gostava de comer nada e ele estava bem magrinho. Então, aí da casinha de vocês, vamos dar comidinha para esse gato e falar para ele que tem que comer verdura, tem que comer frutinha, tem que comer legumes, porque senão fica magrinho. Todo mundo dando comidinha para esse gatinho aqui. Aê, muito bem. Agora ele está bem gordinho. Mas, nessa casa também morava o gatinho de cor. Que cor é essa? Que cor? Verde. Esse gatinho, gente, ele era tão preguiçoso, tão preguiçoso, porque ele não ajudava a mamãe gatinha em nada. Ele chegava da escola, deixava tudo jogado no meio do caminho. Não arrumava a cama. A roupa suja ele jogava para tudo quanto é lugar. O tênis voava longe, mas nunca no lugar certo. Alguém faz isso em casa? Deixa eu ver se alguém faz isso em casa. Ufa, que susto. Só o gatinho verde faz isso, né? Ele era tão preguiçoso, 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 que ele ia e deitava na rede. E ficava o dia inteiro deitado na rede. Ai, que coisa feia, né? Não pode fazer isso, né? Já o gatinho... Qual que é esse daqui? Colorido. Vocês sabem por que ele tem essa cor? Tudo colorido? Porque ele era amigo de todo mundo. Ele ajudava em tudo. Ele era bondoso. Ele gostava de todos os amigos. Por isso que ele tinha um pouquinho de cada amigo. Ele tinha um pouquinho de cada cor de todo mundo. Porque ele era amigo. Ele era divertido. Ele compartilhava os brinquedos. Tudo ele dividia. Ele não falava, é meu, só meu, só meu. Não. Ele compartilhava tudo. E por isso que ele era bem colorido. Já o gatinho, que cor é essa? Já o gatinho laranja, ele estava muito triste. Sabe por quê? Porque ele estava morrendo de saudade de uma turminha que tem lá numa escola chamada Colégio Raízes. Uma turminha do Infantil 1. Ele adora a turminha do Infantil 1. E sabe o que ele quer para ficar bem feliz? Um abraço. Então, todo mundo aí, abraçando, abraçando esse gatinho laranja. Um abraço bem gostoso no gatinho laranja. Aê! Muito bem! Já, turminha, o gatinho dessa cor, olha só. Vocês sabem por que o gatinho tem essa cor? Que cor é essa? Preto. Sabe por que ele tem essa cor? Porque ele desobedecia a mamãe gatinho e papai gato. Ele não obedecia. Ele brigava com todo mundo, ele xingava todo mundo, ele batia em todo mundo. E aí, ele foi ficando dessa cor. É certo? É uma atitude certa desse gatinho? Bater em todo mundo, xingar, não obedecer a avó, não obedecer o pai, não obedecer a mãe. É uma atitude certa desse gatinho? Não! Uma atitude errada. Tem alguém que faz isso aí? Ufa! Não tem! Então, todos vocês são um gatinho branco. Aquele gatinho que obedece, que faz a lição de casa bonitinho, que presta atenção na aula, que obedece a mamãe em casa, que ajuda a mamãe em casa arrumando a cama, guardando tudo no lugar. Então, todos nós somos um gatinho branco. Olha só! Muito bem! E assim termina a nossa história do gatinho chamado xadrez. Gostaram, turminha? Que bom! Então, vamos para a nossa próxima aula. Eu quero que vocês peguem a atividade que tem o gatinho. Essa atividade aqui. Vou mostrar a vocês. Nessa atividade. E quem tem revista, pegue a revista que nós vamos usar a revista. Tá bom, turminha? Então, vamos lá. Essa atividade aqui, ó. Vocês vão pegar essa atividade. Do seu kit, ó. Que tem o gatinho. Certo? Turminha, o que vocês vão fazer? Aqui, cada gatinho fazia alguma coisa. Não é verdade? Vocês vão criar o gatinho de vocês. Então, vocês podem procurar na revista. Vocês vão recortar pedacinhos de papel. E vocês vão montar o gatinho de vocês. Certo? Todo mundo aí recortando um papelzinho colorido. Procurando na revista. Vocês vão cortar vários papelzinhos. Procortou aqui assim, ó. Vários papéis coloridos. Certo? E vocês vão colar no gatinho de vocês. Vocês vão recortar vários papelzinhos. E vamos colar no gatinho de vocês. E depois, vocês vão me dizer o que o seu gatinho faz. Ai, o meu gatinho adora correr. Ah, o meu gatinho protege. O meu gatinho ama os animais. O meu gatinho adora fazer lição de casa comigo. Então, cada gatinho vai ter uma missão. Qual vai ser a missão do seu gatinho? Então, eu deixei ele bem bonito. Que você vai recortar aí na revista. Vai colar. Vai colocar um corpinho nesse gatinho, né gente? Você vai colocar... Corpinho não, desculpa. Vai colocar a roupinha nesse gatinho. Deixar ele bem bonito. E depois vocês me mandam. Combinadinho? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.